Informações com o Daniel sobre a posse do prefeito Vitor Hugo. Vamos ver se o sinal está restabelecido para que o Daniel possa conversar com a gente. Daniel. Oi Aldo, boa noite. Boa noite a você que acompanha o Tambal Notícias. Essa cerimônia de posse segue acontecendo aqui no município de Cabedelo. Pela proporção do evento, a cerimônia foi transferida da Câmara para esse clube. A cerimônia continua por aqui. O prefeito acabou de receber a faixa de prefeito ao lado da primeira dama, do vice-prefeito também. Essas cerimônias começaram no início da tarde com a diplomação que foi feita no fórum eleitoral para dar posse, na verdade, para dar o documento para o prefeito tomar posse aqui. Essa cerimônia de posse que é conduzida pela Câmara de Vereadores. Eu acompanhei essa cerimônia de diplomação. Você confere os detalhes agora. O primeiro ato do dia foi a diplomação. No fórum eleitoral de Cabedelo, Vitor Hugo e Agnaldo Silva receberam da Justiça Eleitoral a documentação necessária para tomar posse. A demora para a diplomação de uma eleição suplementar que aconteceu em março foi motivada por um questionamento de uma chapa adversária. O problema alegado era de que o PSB, partido do vice, não tinha diretório constituído na época das convenções. Mas a decisão do juiz eleitoral foi de negar o recurso. Durante a diplomação, o juiz reforçou que o caso ainda pode ser revertido na Justiça. Eu decidi a nível de primeiro grau passivo de recurso que eu acredito que eles devem ter recorrido. No discurso, Vitor Hugo criticou a judicialização da eleição, alegando os problemas gerados à administração da cidade. Nós temos na cidade de Cabedelo 78 crianças deficientes sem ir para a sala de aula há seis meses. Dentre outras e outras coisas que eu não vou aqui fazer discurso político, eu não me encabe. A cidade espera realmente que a gente possa continuar com o nosso trabalho e nós vamos continuar. Em entrevista, o vice declarou que a questão já foi superada. Todas as ações que foram direcionadas contra a gente, ganhamos todas até o momento. E nós esperamos que isso continue assim. Ainda na diplomação, Vitor Hugo agradeceu a confiança dos eleitores. Essa diplomação foi para o povo. Aquelas pessoas principalmente que confiaram voto na urna. 23.169 eleitores para ser mais preciso, mais de 70% da eleição. Já o vice reforçou a parceria do PSB com Vitor Hugo e prometeu uma forte aliança do governo do estado com a gestão municipal. Nós precisamos trabalhar em harmonia para que a cidade avance cada vez mais e saia do ostracismo que se encontra. Nesse momento, aqui na cerimônia de posse, o vice-prefeito Agnaldo Silva, que é do PSB, está discursando. Em seguida, o prefeito Vitor Hugo também deve falar ao público presente. É um público muito grande e até por isso a gente não consegue visualizar melhor a cerimônia aqui por uma questão também de sinal. Mas está bastante prestigiada. Muita gente veio aqui. O prefeito Vitor Hugo foi eleito numa eleição suplementar em março desse ano com mais de 70% dos votos válidos. Foi uma eleição que foi realizada depois da renúncia de Leto Viana, que continua preso. Leto Viana, que era o prefeito, Vitor Hugo assumiu interinamente e conseguiu, nessa eleição suplementar, se manter no cargo de prefeito, agora de forma definitiva. Nessa cerimônia aqui, ele renunciou ao mandato do vereador para, então, assumir o cargo de prefeito até o próximo ano. Aldo, volto com você. Tá certo, Daniel. Obrigado. Beijo.